Olá gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui no sítio São Joaquim, na moagem de cana aqui do Engenho. Sítio São Joaquim, a gente está por cá mostrando aqui o pessoal. Opa amigo! Olha aí. Estou aqui vir mais na comitiva. Ô vaqueira! O pessoal aqui com o casal que veio do Espírito Santo, Dona Elisivanes e seu esposo Carlos. A gente conheceu o sertão nordeste, né? O São André conheceu o repórter Matuto. E aí a gente fez uma ponte, eles me procuraram e a gente foi conseguindo. E hoje deu certo. Graças a Deus, olha, ela está ali, olha. Dona Elisivane. Está aqui, olha, nossa amiga do Espírito Santo. Ei, Dona Elisivane! Que bom! Olha aqui onde a gente está, olha. No Engenho daqui do sítio São Joaquim, em vez de Jante Pernambuco. Essa daqui, gente, é do Espírito Santo, da Vila Pavão. Ela é o esposo Carlos. O sonho delas é vir conhecer aqui o repórter Matuto, ó. Estão aqui, né? E conhecer o nosso sertão, né? Isso aí. Como está sendo a experiência, está conhecendo hoje, está aqui hoje no Nordeste? Ó, está sendo muito bom. Melhor do que eu imaginava. Graças a Deus. As pessoas muito boas, né? Muito carinhosas. Estou gostando demais. Está gostando demais, né? Sim. Que bom, que bom. A gente fica feliz, né? É. A gente vai encontrando. E a senhora vai conhecendo, né? Um pouco da nossa cultura, né? E essa aqui é uma cultura nossa, né? Cultura do nosso sertão. Todo ano está moendo. E a gente está por casa. Vamos lá? Sim, vamos lá. Pode ir acompanhando lá, que chega já. Olha aí. Olha a beija aí. E aí, amigo, boa tarde. Olha o Jão aí, né, amigo? É. Olha aí. O pessoal trabalhando aqui, ó. A nossa cultura bonita, nossa. Olha aí. Deixa esse joinha aí. Inscreva-se no canal, que hoje estamos por casa. Se tu sai na cuna. Olha aí. Eita, hein. Olha aí, galera. Olha a rapadura. Olha aí. Está terminando hoje a fornalha? Ou a boagem? Não. Não tem mais ainda? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É assim, né? É isso aí, então. A pintura aqui é grande, mas ela tem... É assim lá no Espírito Santo? Não, lá é só um tachinho pequenininho, assim, só. E é? É. Que elimina esse monte. Está vendo aí? A pintura é grande. Aqui já está um... Vai na aqui, já. A pintura é grande. Opa! E aí, já corta. Bom, Raqueta? Verdejante, como é que está? Verdejante, está bom demais. Opa, amigo. Olha aí, o forno aqui, como é que chama? Tornalha, né? Eita, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, acredita? Primeira vez? Primeira vez, rapaz. Estava doido para vir aqui, mas nunca tive. Porque a gente sem transporte é ruim. É verdade, tem que esperar os amigos. É verdade. Aí, o Tonho Filho me chamou, o repórter Maturin. Vamos lá, vamos lá. Aí, o pessoal aqui do Espírito Santo vinha a te conhecer. Conheci aqui o Nordeste, eles não conheci o Nordeste. São Espírito Santo, né? São Espírito Santo. E lá, o mel lá eles chamam é melasso. Ih, é melasso. É, é bem diferente. Eles fazem lá também. Ah, eles não tem nada, né? É, eles fazem. Tem outro... É isso, isso, isso. Tá vendo? É um cheiro bom, viu? Esse rei aqui tem quantos anos foi construído? Ele é novo, né? Três anos. Três? É. Ih, é. É igual. Tem três anos, né? Ah, aqui tem o dali, né? É, aquele lá do pai dele aqui, ó. Ah, seu Matias. Seu Matias, né? Eu andei lá, mas tem dois anos, parece. Ah, sim. Aí, quando morre lá, aí vem pra cá, no caso, né? É, sim. Aí, quando morre lá, quando terminar, vai vir pra cá. Aí, vem pra cá, né? Ah, outro lá. Olha aí, ó. Aqui é o... Como é que chama isso aqui, amigo? Alfininho. Alfininho, aí. Dona Zivane, olha o Alfininho aqui, ó. Ele lá faz diferente, o Alfininho, ó. E a gente sabe que é pra fazer pincelinho, que é uma menina. Aí, ó. Ah, tá. Faz grande. Faz grande, né? É o tamanho de cima. Você vai falar... Ah, tem que esfriar? Lá a gente faz assim, pega uma caneca de água, uma vasilha de água. Aí pega quente lá e joga. Aí pega com a mão. É, tá vendo? Pera aí, tá vendo? É, é bem diferente. Senão mesmo, mas aqui é outra forma, né? Vamos lá mostrar pra ela ver. Ah, vai ter que esfriar pra mim, né? É, vai rodar bastante. Ah, depois... Ah, porque eu vou mostrar, rapaz. Depois eu quero procurar. Aí, vamos lá. Agora aqui é serviço. É, rapaz. Olha aí. Sai daqui que... Olha aí. Vamos lá, Demir. Estamos por cá, rapaz. E até conhecendo os amigos, trabalhando. Eu sou doido pra ver que toda vez que eu chego, não tá fazendo a rapadura aqui, mexendo. Ah, tá arrumado. Começou, começou. Começou já. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A primeira vez que eu tô vendo aqui, mexendo aqui, a cana, Antônio. Nunca tinha visto. Olha aí, tá vendo? Você nunca tinha visto? Nunca tinha visto, não, assim, mexendo. Talvez quando eu chegava, eu só tava pronta. Mas, rapaz, olha. Pois é, graças a Deus, né? Daqui a pouco ela vai ser cacheada. Vai deixar uma caixa. Fazer essa deliciosa rapadura. Aqui você compra baratinho, baratinho. Cadê o seu carro? Você não tem uma doviada. Acho que é um de olho pro outro lado. Vamos começar com o seu carro, assim. E vamos mostrando tudo que há de bom. Olha aí. Esse é o nosso sertão, gente. Olha aí, depois eu dormi. A fatura aqui é pronta. É bom, né? Ó aqui, é. Tem que ser duas pessoas pra mexer, né? Aí demora quanto tempo, amigo, pra começar a passar pra cá? Tem que ser 20 minutos. 20 minutos. É rápido, né? Aí tem que ser duas pessoas pra mexer, né? E o rojão aí, pesado, né? Tem que ser usado, né? Olha aí. Eita. Eita. O motor não tá trabalhando aqui. Olha aí. O motor não tá trabalhando aqui, cara. A duradoura da boa e doce. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E aí, seu carro? Experimenta aí, ó. Aí, ó. Doce. Isso aqui que é bom, assim. Aí, né? Isso aqui é a tal da puxa, da rapadura. A puxa. É. Doce, doce, doce. Essa é doce, hein? Doce demais, mano. Doce. Vai fazer o caminho do bagaço da puxa pra me levar mais curto? Aqui é a rata. Aqui é a rata da rata da rapadura. O bagaço mais car, viu? Olha aí. Experimenta aí, dona Luzão. Olha aí. Doce, doce, né? Ah, viu? É, doce. É, hoje que vai dar dor de barriga em mim. Doce, dá, viu? Doce, 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 doce. Doce, 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 doce. Doce, doce, doce. Doce, doce, doce. Olha aí, o processo. Doce, doce. Doce, doce. Esse aqui eu conheci mais dentro e esse aqui. Bem feito, o trabalho é bem feito. Eu nunca tenho ouvido no rapo, mas você está falando assim. O único que parece. Então você tem que agradecer a nós então. Também. Eita menina, felicidade aqui. Meus amigos aqui. Só felicidade aqui no engenho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Muito obrigado pela audiência no rapado. Sei que ele está na cama. Viu? Olha aí. Olha aí. Rapadura no bagaço. Coisa boa. E eu aqui comendo rapadura. Oi. 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 E aí a gente vai lá. Mesmo na entrada, né? Tem um irmão dele que é casado com aqui, é bonito. Oxem, é... Valmir? Valmir não. É Marco. Marco? Ah, é. Gente boa no Marralê, viu? É. Gente boa. Ah, pois eu vou marcar com ele, com o Marco, aí eu vou lá. Tem outro carro que trabalha pra lá, agora esse é Fredeiro. Fredeiro, né? É Germineiro. Esse é Cristin. Oxe, conheço. Cabra Moreno. Conheço também. Trabalho, montei uma escola grande que tem lá. E? Lá em cima. Lá em cima, né? Viu o porto pra lá. Hum. Então o senhor conhece Ismael? Ismael Raqueiro. Conheço, eu chamo ele a Chimba. Chimba? Chimba. Ele é casado com o Betinho. E é? Aí o chapéu conhece ele, gente boa lá, meu amigão ali. Aí o senhor conhece? Naldo. Aquele que deu... Naldo. Deixa eu botar aqui. Naldo. Sinicado. Sinicado? Conheço também. Conheço. E a gente do senhor? Puxa, tá vendo aí. Eita, após... G1, a gente não deu. G1, né? G1, né? Após eu vou lá, viu? Vou combinar com... Ismael é o maior que vai me levar? É Cleudo aqui que vem na cidade e vem em meu também. Cleudo, né? Puxa, mano. Pois é, seu mano. Seu Manoel, vai. Foi? Olha aí. É a primeira vez que eu tô vendo aqui, fazendo rapadura. Esse é o meu. É, não tenho jeito não. É, não tenho jeito não, né? Aí, olha. Eita, gente. Essa é a nossa cultura aí, ó. O senhor trabalhou muito o saquinho, foi seu Manoel? Trabalhei aqui, caixando, trabalhei ali, cortando, né? Ali, né? Trabalhei aqui no meio, ali, sem cardeiro. O senhor nunca trabalhou, foi no Sáquico. Ali, nunca, nunca trabalhei. Não, né? Mas, cardeiro, cortando, caixando, caixando, cortando, cortando. Tudo bicho eu já fiz, mano. O senhor já fez de 55 anos. 55 anos. Jesus, amado. Trabalhei muito, hein, senhor Manoel? Muito mesmo, porque aqui é pesado. Aqui, pra aguentar aqui o arrojo, aqui, que nesse tempo, fazia muita rapadura. Que o engenho de La Sazeira, a gente se sentava de rapadura todo dia. E era. Até o engenho, lá onde eu morava, tava lá. Aí ainda tem lá ainda o engenho. E fica e quando dá, sobra, né? Cacheado, hein? Olha aí, olha o trabalho que é do profissional aí Fazendo a Maria Mas dá pra comer de jeito que tá aí, mola, assim É quinto, né? Olha aí Olha que amigo, tá aí É isso aí, estamos aqui São Raquinho E aí E aí É, 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 é. . 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 Doce, doce, barulho E o mel Peraí quanto mel que ele tá vendendo Veio Veio Eita, não é ele Vem dormindo lá pra cá, vai comer rapadura Vou levar Precisa ela, viu? Tá bom Tá feio? Vem lá pra cá, vai comer rapadura queimando Aí, pô Corre Tá vendo aí? Rapaz, eu vou te levar uma rapadura pra cá também Ah, pois é É doce, viu? Isso Domingo aí, vamos lá pra cá Vai Hum Se Deus quiser, né? Se não tiver É É verdade, é verdade Rapaz, é bom demais, hein? Epa Vamos lá Como é que tem as coisas? É um estudador de barriga em mim Ah, não dá não Que mesmo É o que é? É o que é? É o que é a raca, vai voltar Então e o que é a raca, vai voltar Olha o mel Olha o Rademir Olha o Rademir Abra do mel Opa Dá pra lutar de um litro também Dá pra não querer um litro também E aí, tudo bom? Tá bom pra agora, mete agora Pronto Como é que tá o verdejante? O verdejante tá pegando fogo Quem é que ave maria? Só não tá mais quente aqui Perto aqui, perto Eita menino, olha aí Olha aí Fábio, olha quem comprei aqui Vladimir aqui Botando a rochada aqui Pra tá toda ansiosa Essa hora, pra começar o jogo, né? É mesmo, e eu também Tô ansioso Hoje nós vamos dar uma reviravolta Hoje Olha o processo do meu aqui Processo Aí, então Fábio e Luiz Fábio e Luiz É Luiz, ó, tá faltando você aqui Fábio Olha aí Olha aqui, olha aí Fábio, ó Como é que se queima? Olha como é que queima aqui os dedos, ó Pegando fogo, hein, tá? É quento, hein, Vladimir? Quento É rojão, gente, é rojão, viu? Isso aqui é... Rapaz, a esperança é essa É um pouco difícil Mas vai que, né? 3 a 1, né, comengão Rapaz Eu tô nessa torcida também Tô nessa torcida que hoje dê tudo certo Nós vira e nós levanta o caneco Na Copa do Brasil Olha aí, Fábio, ó Olha só, ó, como é que queima Que ver doida Ó, o pneu quente, ó Que ver doida, rapaz Olha só Tô pujando aí, ó E a água aqui, tá quente, velho? É doce Que ver doida É doido Eita, menino, aí É, me levar já um melzinho também A experimenter da rapadura A rapadura ali é doce, hein Eu acho que nem eu dizer Rapadura é doce, mas não é mole, não Mas essa daqui É isso aí, ó Um litro É isso aí, é Tamo aqui no sítio São Joaquim, aqui Ó, no higiene Ó, o leito de mel Ó, o leito de mel aí Se tiver sapadura aí, deixar pra tu levar Mas tá, só não vai Vamos pegar a mãe Vamos aqui no higiene Tô deixando o senhorinha aí Vamos compartilhar Que é o Nó de Júlio Sertão Mostrando Essa cultura nova Aí, já vai carregado aí, ó Já vai? Aí, ó Rapadura Mel Mel Aí Já, já Tá meio sem vergonha Tá meio sem vergonha Oi, já vai Valeu, obrigado Tamo junto Valeu pra você também Deixa logo o meu aí, Vladimir E aí, Vladimir E aí, Vladimir Tá meio sem vergonha Esse é o engenho, né? Já aqui do sítio São Joaquim E a gente veio mostrar aqui E mais o repórter Matuto, né? E com o casal do Espírito Santo, né? Casal Dona Elzivane e seu esposo Carlos, né? Estão conhecendo o nosso sertão, nosso nordeste E a gente trouxemos ele daqui E o amigo Tony Rufino Pra, como é que se diz Mostrar um pouco Daqui do Do engenho, né? Daquele Sítio São Joaquim Olha aí E a palha da gana Já serve como Alimentar o A fornalha, né? Olha aí Eita, menina, é esse Tá vendo aí? É isso aí É isso aí E aí, gente Se inscreva no canal Deixa o seu joinha aqui E os tempos Porque É bom Eu já tô com o meu ali Já esfriando também Já pronto já também Aqui Tá mais levado E aqui vai ser importado Pra Vila Pavão Espírito Santo Isso E aí, seu Carlos O que é que tá achando aqui, rapaz? Ótimo Nossa, muito bem Cedido Muito bom mesmo, gente Muito bom, né? Muito bom Meu gatinho derrapador É 100% 100%, né? É, 100% Não vou botar dele Aí tá certo Tem que ser mais caro Um pouquinho Mas não pra me comprar Pra me vender Lá ela sai por quanto? Lá no Espírito Santo 30 reais Olha aí, amigo Tá vendo O valor 30 reais E aqui É mais ou menos Coisa diferente Coisa pouca, né? O açúcar dela aí Ou a fruta É O natura Sem agrotóxico nenhum, né? É Eu vou tentar fazer Mais caro Eu vou tentar fazer O pessoal vai trazer Mais caro E meu amigo Tonha aqui, ó E aí Tonha Porto Matuto Tamo aqui com a comitiva Aqui, né meu amigo? Esse casal aqui Que vem conhecendo Nosso sertão nordestino Pra nós é uma honra Receber Não é verdade O turista que vem Que conhece a nossa terra carida Que conhece as nossas tradições Passando a todos aí do canal Divulga o sertão Passando por a destrada do sertão Isso Muito obrigado pela força de centro Desde 2021 Olha gente 2021 Eu procurei ela aqui Eu procurei Eu não esqueço não Eu procurei ela aqui Que eu tava fazendo tudo ao contrário Eu digo Eu vou na casa do cabo Aqui tem experiência Certo Aí eu digo Vou lá e tá Tonho Rufino E eu fui lá Ele me deu as dicas Como era que era pra fazer Como era certo E o que não podia fazer E meu amigo Tonho aqui Me botou no trilho Certo E tô aí lutando aí Eu só tenho a agradecer a você Meu amigo Obrigado meu amigo O canal sertão não é Tá ali portas abertas Muito bem Mas é uma honra Tá unindo forças Vamos somar Tudo que vamos ser É isso aí É isso aí Tem que ser Tem que ser Tem que ser A cidade dos YouTubes Deus quiser Deus quiser E E é isso A gente cada dia que passa A gente vai conhecendo Novos amigos É os meus primeiros Assim de longe Sabe E que sejam Os primeiros de muitos De muitos Não é isso E eu só tenho a agradecer Mais uma vez A meu amigo Tonho Pela força de sempre A minha amiga Cida A esposa dele E aos senhores Nesse casal Que a gente Parece que a gente conhece Há muito tempo Né Tonho Tem o seu primo também Que agora tem o canal E isso Meu amigo Seu primo e amigo Luiz do Mamoeira Luiz do Mamoeira Rapaz Que ele não pode ver Que foi pro churrasco Olha Ele nem imagina Eu assisto todos os vídeos Que ele posta Tá vendo aí Luiz Ele nem imagina Tá vendo Você nem imagina Mas pra ele tá ligado Eu aperto logo É o dedo Ele disse que é Papar com o dedo É o primo meu Que anda comigo Quando é viagem longa Aí a gente vai Quando é curtir meu Fico por ali mesmo Sozinho Isso aí E assim Vai indo devagarinho Então é isso aí Vamos encerrar o vídeo por aqui Com a imagem desse Meu amigo Tonho Vamos pegar a estrada Que o sol tá quente Nós vamos pegar duas estradas Vamos pegar a estrada branca Do Carlos E vamos pegar a estrada de pão De chão Pra morrer sobre ela Tá certo Então é isso aí Então deixa o seu joinha Inscreva-se no canal Meu amigo Tonho Sertão Mamoeira E é isso Que Deus abençoe cada um de nós E até o próximo vídeo Se assim o Senhor Nos permitir Não é isso Então valeu Tchau Eu sou filho do sertão Meio de roça Eu sou matuto Daqui sou grande produto Sou defensor do jubão E canto de coração Seu doutor que me aceite Se não gosta me respeite Que essa é minha profissão O meu pedaço de chão Eu defendo até a morte Aqui já der meu esporte Mulher é minha paixão Esse esporte do sertão Esse esporte do sertão De cabra encorajado Que tá sendo respeitado Dentro da região O nosso estádio não tem grama Mas tem areia Mas tem areia molhada Nossa chuteira é uma luva No pulso bem apertado Gol é quando o boi se encaixa Tá no meio de duas faixas E tá no chão desenhado Aqui terminando a doada Manda um abraço Traça aos vaqueiros Esses mais fortes guerreiros Uma dona vaquejar Essa classe estimada Guerreira valente e bela E são atletas da cela Dentro da mata fechada Ei, vaqueiro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Senhor, Nando Vaqueiro Vaqueiro estilizado É isso aí Canal Divulga Sertão Tá muito bom Tchau A música que o cara fala É rara e sol Sim, mas vamos do Vaqueiro Tentei Mas na cidade não me acostumei Desde o primeiro dia em que eu cheguei Sofrou demais, doi o meu coração Lembrei Do meu sertão que eu lá deixei Do meu torrão que eu me criei Não me acostumo com a cidade não Aqui é tudo diferente É outro ambiente do meio natural Eu que me criei o roçado Cuidando do gado dentro do burral Aqui não tem apartação Festas e morão Tudo é só saudade Aqui eu me sinto sem rumo Pois não me acostumo Morar na cidade Saudade Aperta o coração Um vaqueiro do campo Não poder estingir bão Verdade Não me acostumo não Morando na cidade Da saudade Saudade Aperta o coração Um vaqueiro do campo Não poder estingir bão Verdade Não me acostumo não Morando na cidade Da saudade Do sertão Eu sou filho do sertão Meio de roça Eu sou matuto Daqui sou grande produto Sou defensor do givão E canto de coração Seu doutor que me aceite Se não gosta me respeite Que essa é minha profissão O meu pedaço de chão Que defendo até a morte Aquejado é meu esporte Mulher é minha paixão Esse esporte do sertão De cabra encorajado Que tá sendo respeitado Já em toda a região O nosso estádio não tem grama Mas tem areia molhada Nossa chuteira é uma luva No pulso bem apertado Aquejado é meu esporte do sertão 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 Aquejado é meu esporte do sertão